Ah, não tá sabendo do Dia das Mães aí, o que dá pra ela, o que vai comprar? Pois é, o Dia das Mães tá chegando e você já comprou o presente dela? Olha só, o Roberto, o repórter, o repórter Rodrigo Lucas foi até o comércio de Três Lagoas pra saber como está a movimentação nas lojas pra esta data, vamos conferir. Uma data muito especial e que move o comércio de Três Lagoas. Este ano, o Dia das Mães deve movimentar mais de 15 milhões na economia local, um montante 19% maior que o ano passado, segundo uma pesquisa de intenção de compras realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio do Mato Grosso do Sul e o SEBRAE. Os consumidores estão mais atentos aos produtos e principalmente aos preços oferecidos nos estabelecimentos. A Maria Luíza veio comprar o presente, porém está pesquisando muito antes de fechar negócio. Para não errar e, claro, agradar o gosto da sua mãe. Pesquisa preço, pesquisa tudo, né? Tudo as coisas, o que ela vai querer, o que ela realmente está precisando, né? Acho que é por aí, né? O presente tem que ser dado com carinho também, né? Carinho, nossa, com carinho, né? Mas na hora a gente vai ver o que realmente está precisando, né? Quando o assunto é presente para as mães, tem que caprichar. Na mesma final, elas merecem. De acordo com os comerciantes de Três Lagoas, a semana que antecede o Dia das Mães é uma semana muito boa para as vendas. De acordo com a FEComércio, esta data é a segunda data mais importante do ano, perdendo apenas para o Natal. Segundo o Procon, entre os itens mais procurados, este ano estão calçados e bolsas, que estão entre os produtos com menores preços para que o consumidor possa economizar. A Alexia é vendedora de uma loja de calçados e garante que este ano os clientes estão mais exigentes na hora de comprar o presente. Porém, a expectativa de vendas é muito boa para esta semana. E a gente está com uma perspectiva muito boa, né? Sobre esta semana do Dia das Mães. Estamos esperando vender bastante, porque os clientes estão bem exigentes, estão fazendo bastante pesquisa, estão procurando mesmo o mais barato, o que compensa. Então a gente está com uma perspectiva muito boa. Estamos aí com bastante promoção, procurando mesmo agradar o gosto do cliente, né? Uma semana aí do Dia das Mães, então a gente está com, assim, todo mundo bem alegre, esperando muitas vendas, esperando agradar o cliente, né? A Jéssica Cristina é gerente de uma loja de variedades em Três Lagoas e diz que a data é muito aguardada entre os comerciantes. Porém, para atrair o cliente é necessário inovar. Porque mãe é mãe, né? Então é uma data que a gente procura montar bastante kits, ter bastantes opções para o dia delas, né? E, assim, como a gente é uma loja que trabalha com muitas variedades, aqui a gente tem de tudo um pouco. Então a gente tem bastante opções e espera vender bastante nessa data, sim. Pesquisando ou não, o que vale é não deixar essa data especial em branco. Independente de um simples ou mais sofisticado, o que vale é a intenção e o que manda é o coração.